Ainda está vigorando o seu slogan O homem, exclamação, autodidata na Finesse? Com toda certeza. Por que isso? De onde saiu? Quando? Isso aí foi um delírio mesmo. Porque eu não fui criado na Finesse, né? E em teoria o Google é uma pessoa muito chique, que frequenta os melhores ambientes, está com os seus melhores cremes, etc, etc. Isso foi logo no começo. Muitas marcas. É, muitas marcas, etc. Mas é uma coisa lá do começo, do início, uma grande piada com tudo isso. Mas eu adorei. E saiu de onde esse delírio? Porque é uma delícia. O homem, exclamação, autodidata na Finesse. É porque no começo eu escrevia uns textos que eram como se fosse a origem do Hugo Gloas, que ele tinha sido filho de uma empregada. Era realmente um personagem, filho de uma empregada que tinha sido pego pela patroa e ela ensinava pra ele tudo da Finesse, etc. Entendeu? Era um surto, assim. Era uma dramaturgia, na verdade. Não sabia que isso ia acabar virando a minha persona. Então, era uma piada em cima disso, dessa história, desse personagem louco que eu tinha criado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?